Mesmo em ano de pandemia, teve Expo Inter. Nos nove dias foi em formato híbrido, com transmissão de notícias, debates e provas pela internet, em 300 horas de conteúdo e com mais de 2 mil carros acessando a agricultura familiar em drive-thru e mais de mil animais para provas. Claro que essa edição foi bem diferente das outras, sem público, mas quem veio, seja aqui no parque ou na versão digital, garante que deu para fazer negócios. A edição especial teve 187 mil acessos na plataforma. Já na parte de negócios de máquinas, desde 29 de agosto, são mais de 70 mil acessos, de 38 países e de todo o Brasil. É uma nova ferramenta que nós descobrimos aí. Eu acho que foi a única coisa boa que essa pandemia nos deixou, foi exatamente isso. O pessoal perdeu o medo dos negócios virtuais. E tinha gente que já estava acostumada, mas a grande maioria tinha muito medo. Eu era um dos que tinha medo de fazer, de comprar por internet. E hoje, para mim, é uma coisa normal. E assim é para muita gente do nosso setor. Na agricultura familiar, a intenção é manter as agroindústrias permanentemente no site, estimulando as vendas ao longo do ano. A nova Expo Inter deve ficar e acontecer em dobro no ano que vem, digital e presencial. Mas sim, o grande objetivo que foi aproximar as cadeias. Aquele interessado em adquirir um equipamento ou algum produto dentro da plataforma da Expo Inter e aqueles que querem vender. Então, essa proximidade vai gerar negócios não só nesses dias, mas também ali para frente.